Música Localizada no coração da floresta amazônica, Manaus foi a cidade escolhida para sediar o primeiro congresso ambiental dos tribunais de contas. Mato Grosso foi representado pelo presidente do comitê ambiental do TCE de Mato Grosso, o conselheiro Sérgio Ricardo, que propôs a criação do projeto Amazônia Sem Fronteiras. Não tem fronteiras para quem quer ajudar a cuidar, é equivocado o raciocínio de que quem está lá fora, outros países não podem vir aqui se intrometer na nossa Amazônia. Não, eles têm que vir, têm que ajudar, então é uma Amazônia sem fronteiras, todos podem ajudar, todos podem cuidar. Floresta amazônica é o pulmão do mundo, é um filtro do mundo, então a gente tem que cuidar. O conselheiro que mediou o debate sobre o uso de tecnologias para o monitoramento e fiscalização do desmatamento ilegal na Amazônia, reforçou a importância de iniciativas preventivas para a proteção do meio ambiente. Nesse sentido, ressaltou a necessidade do investimento na educação ambiental, como o projeto Cidades da Floresta. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso tem muitas iniciativas e a gente acredita muito na educação das pessoas, então o Tribunal de Contas vai conversar, vai nas escolas, vai levar uma exposição ambiental nas escolas, todas as escolas de Mato Grosso, vai conversar com as crianças, vai conversar com estudantes, porque é na educação que a gente vai conseguir mudar o país. Os participantes receberam o folheto e a cartilha desenvolvidos pela Corte de Contas de Mato Grosso. Essa troca de conhecimento vem ao encontro do objetivo do Congresso, realizado pelo TCE do Amazonas, em parceria com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e os Tribunais de Contas da Amazônia Legal, que é fomentar a atuação dos órgãos de controle nos debates acerca do direito ambiental e as práticas de controle do desmatamento e sustentabilidade. Para nós é uma grande oportunidade, uma satisfação enorme estar nessa parceria junto com a Tricom e junto à Transparência Internacional, justamente para fortalecer o trabalho dos Tribunais de Contas nessas ações de controle externo junto aos órgãos ambientais e o acompanhamento também das políticas públicas de meio ambiente. O fato é que todo o Brasil está preocupado com o bioma amazônico, todo o Brasil precisa da preservação do bioma amazônico e todos devem unir esses esforços, inclusive do ponto de vista jurídico, tecnológico, técnico, para buscar aplicar essas tecnologias, para aplicar essas técnicas, essas iniciativas aqui também no bioma amazônico. Como destacou o conselheiro Sérgio Ricardo, do Mato Grosso, de que é necessário a aplicação do bom senso, da realidade fática e ouvir essas pessoas para que dentro dos reclamos delas nós possamos assegurar a preservação adequada voltado a um olhar constitucional, social e democrático para as políticas públicas, principalmente no meio ambiente. O bioma amazônico corresponde mais de 40% do território nacional, classificado como o maior e mais diverso. Por isso, ações para evitar a devastação desse ecossistema são essenciais na atualidade, na construção de uma barreira, no combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas. O que nós precisamos, com certeza, é, através de reuniões com estas, fazer uma pauta conjunta, promover auditorias coordenadas, trocar experiências a respeito de cada uma das iniciativas em cada um dos nossos tribunais de contas. Cada um de nós tem ricas experiências e, na medida do possível, isso tem que ser compartilhado, na medida do possível, nós precisamos que todos os tribunais tenham acesso às melhores práticas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL